Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui acompanhada. Esse baixinho aqui é o meu filho mesmo, é o Milky. Esse carinha branco aqui hoje vai nos ajudar a gente a lembrar e conversar um pouquinho, pessoal, desses dias quentes agora que estão vindo com a primavera e o verão aí vai vir em seguida pela frente. Você já ouviu falar do protetor solar para cães? Esse baixinho aqui é um que, tendo a oportunidade, ele fica no sol e não se resguarda. No sol do meio-dia, se eu deixo, ele fica lá deitadinho com a barriga para cima e há bastante tempo atrás, uma vez me descuidei na praia, no litoral, quando eu fui ver a barriguinha dele estava assim, vermelha, vermelha, muito, muito feia a queimadura. Porque eles não têm essa noção, né gente? Eles gostam de lagartiar, que a gente fala, e acabam ficando muito no sol. E esses animaizinhos que têm a pelagem clara e pele branca e, principalmente, o pelo curto, eles acabam ficando mais suscetíveis às queimaduras solares. Agora, nesses dias que vai começar a fazer muito calor. O milk, nas áreas de dentro das orelhinhas, aqui na barriga, teve uma queimadura bem feinha, tá? Por aquele meu descuido ali no ambiente de praia, que ele ficou muito exposto ao sol. Hoje em dia, eu como mãe não descuido mais e a gente precisa ter esse cuidado. Existem protetores solares que a gente usa para eles, passando nessas áreas sem pelos do corpo, que ajudam a proteger e conferem um cuidado a mais aí para o nosso pet, trazendo benefícios para a saúde deles. Vale lembrar que esses animaizinhos brancos também, eles têm uma tendência maior, gatos brancos, a fazerem os melanomas de pele. Então, bora lá a gente ficar atento agora com o sol forte, não deixar os nossos baixinhos terem um tipo de queimadura, tá bom? Lembrando, gente, que o protetor precisa ser específico pra pet, tá? E aqui na Beach Mania mesmo, vocês encontram uma linha bem bacana, bem legal, segura pra eles. É importante a gente usar sempre os produtos aí que são recomendados pra eles, tá bem? Um beijo!